Hoje eu vou mostrar pra vocês as decorações de Natal que estão à venda nas lojas Caçula, então bora pra mais um vídeo. Começando aqui com essa rena aqui, toda iluminada por R$ 499,00. Ó, tem uma árvore aqui de Natal toda rosa, ela está no valor de... Tá sem o valor aqui, mas tem essa verdinha tradicional aqui de R$ 180,00 por R$ 189,00. Tem essa menorzinha aqui de 1,5m mais ou menos por R$ 39,99. E tem essa daqui de um tamanho mediano bem legal, deve ter uns 1,5m. Essa tá 113, ela tem 1,5m exatamente. E essa aqui de R$ 39,00 tem 1,25m. Mas tem árvores de Natal aqui de outras cores, como essa aqui que tá 179, ó. Bem legal, né? E aqui tem uma imensidão de enfeites de Natal já, aqui na papelaria Caçula aqui no Rio de Janeiro. Olha esses enfeites lindinhos, ó. R$ 17,99. Tem esses anjinhos aqui, ó. E fadas por R$ 8,99. Olha esse boneco aqui, que lindo. Quebra-nozes por R$ 182,00 ou R$ 152,00. Tem um outro aqui por R$ 53,00. Tem os soldadinhos aqui, ó. A partir de R$ 52,00. Tem muita coisinha aqui já. Olha esses ursinhos que lindos, ó. Enfeite de urso polar, ó. Por R$ 50,00. Aqui esses ursinhos. Estão muito lindos, ó. Mais enfeites aqui por R$ 37,00, por R$ 59,00. Pirulito aqui, ó. De enfeite por R$ 9,99. E várias decoraçõezinhas pequenininhas aqui pra pendurar na árvore por R$ 9,99 também. Lembrando que se você tem CNPJ cadastrado na loja, você consegue um valor melhor aí. Uns descontos melhores. Olha esse aqui que gracinha. R$ 20,00. Muito fofo. É que essa parte aqui a gente tem mais enfeitezinhos, como esse anjinho aqui, ó. Todo purpurinado. Ele tá R$ 12,99. Aqui tem um sino também, R$ 12,99. Aqui tem um sino grandão, ó. Por R$ 19,99. Tem sininhos de médio, R$ 14,90 e de R$ 8,90. Bem legal. Aí virando aqui, nós temos aqui um cupcake pra pendurar na árvore de Natal por R$ 11,90. Esse sorvete aqui por R$ 9,99. Tem... parece uma... Ah, sim, são mini árvorezinhas, ó. Pra enfeitar a árvore também. Isso tá R$ 19,99. Aí tem coração, tem estrela. Tem o... Esqueci, né? O cajado. Tem esses enfeitezinhos aqui por R$ 17,90. Esse aqui também tá R$ 14,90. Tem o próprio Papai Noel aqui pra pendurar nas árvores aí por R$ 34,00. Tem mini guirlanda, que é ótimo pra decorar escritório, ó. R$ 9,99. Tem esses outros enfeitezinhos aqui por R$ 13,90. Tem bastante coisa, pessoal. Aqui é a loja Caçula. Olha essa meia aqui de decoração, que fofa. Muito lindinha. Olha que gracinha cartela com quatro fitinhas, ó. R$ 9,99. Tem muita coisinha bacana aqui de diversos preços. Olha essas caixas, que lindas. R$ 6,99. R$ 6,99. Bem legal. Olha esses pregadorezinhos também, ó. Com... Tem R$ 6,99. Aí tem também nesse estilo. Tem esse aqui. Tem gente que gosta de dar presentes usando, né? Esse pregadorzinho pra poder anexar um cartãozinho de Natal. Olha que lindo. Tem até de dinossauro natalino, gente. Olha isso. R$ 29,99. Muito legal. Tem também guirlanda mais econômica, ó. Que é em MDF. Só tá sem o preço aqui. Tem plaquinhas também decorativas. Tem de R$ 24,99. Tem de R$ 44,00. E diversos anjinhos aqui, ó. Por R$ 15,99. Vem com vários dentro do pacotinho. Bem legal, né? Tem também, ó. Coisas pra casa, como esse jogo americano aqui, ó. Ah não, isso aqui é tipo uma... Esqueci o nome. Uma... Uma passadeira que diz. Esqueci o nome que bota na mesa, ó. Bem legal. Tem esses outros enfeitezinhos aqui. Sacola pra garrafa de vinho por R$ 9,99. Olha que lindo esse aqui. Muito lindo. É pra caminho de mesa, né? Nossa, lindíssimo. Só que tá sem preço, pessoal. Mas muito lindo. Olha isso. Muito lindo aqui na caçula. Ó, toalha de mesa natalina por R$ 59,99. Kit de cozinha também por R$ 14,99. Aqui nós podemos ver outras coisinhas também, ó. Capa de almofada por R$ 57,99. Tá caro, mas olha essa capa aqui. Maneiro. Olha só. Ela é muito bonitinha. Então vamos ver aqui as outras coisinhas. Tem bastante coisa, ó. Esses sininhos aqui que ficam ótimos pra árvore de natal mediana. R$ 14,99 com R$ 6,00. Tem sininhos mais pequenos. Vamos pras bolinhas pequenas, ó. Aqui, ó. R$ 14,99 com R$ 6,00. Esses aqui. Enfeite de maçã aveludada com R$ 6,00. R$ 5,99. Bolas em xadrez em tecido. A unidade R$ 7,00. Tem bolas com lantejoulas. Aqui a unidade por R$ 9,99. Tem bola com purpurina por R$ 6,99 cada. E esse jogo com três bolonas aqui grande por R$ 22,99. Elas têm 10 centímetros, tá, pessoal? O mesmo valor pra essas rosas. E o mesmo valor também pras azuis, que estão lindas. Aí tem na cor prata também. Olha que lindinho esse Papai Noel aqui, ó. 12 centímetros por R$ 18,99. Tem mais enfeite aqui, ó. Muito bonitinho pra colocar em mesa de escritório, ó. Muito fofo. R$ 36,90. Tem esse enfeitezinho aqui também que é ótimo pra uma mesa de escritório. Tá R$ 14,90. Olha os biscoitos. O biscoito R$ 16,99. Bem legal. Aí aqui em cima tem rosquinhas. Tem muffins. Olha que legal pra botar num enfeite na mesa de Natal, ó. Tem bonequinhos. Todos por R$ 7,99 cada. Aí aqui tem mais sininhos decorados. Essa... Esse saquinho aqui com seis sininhos decorados de purpurina. Isso tá saindo R$ 9,99. Olha que legal esse aqui, ó. É um enfeite que você pode colocar uma foto dentro, ó. Show de bola. Esse aqui está custando R$ 7,99. Você pode abrir, colocar uma foto da sua família, uma foto sua ou do seu filho. E tem estrelinha. E tem bolinha. E tem também coração, ó. Olha que bacana. Muito legal. R$ 7,99 cada um. Aí tem aqui os pratinhos em acrílico. Esse aqui tá R$ 7,99. Esse aqui em formato de árvore também tá R$ 7,99. E esse grandão aqui está R$ 14,99. Muito legal, né? Tem mais produtos descartáveis aqui também pra sua festa de Natal, ó. Tem copinhos aqui por R$ 7,99. Eu acho que vem aqui... Deixa eu ver. R$ 7,99 esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deve ter dez, pessoal. Aí tem aqui também um joguinho aqui, ó. De pratinho por R$ 12,99. Esse aqui natalino. É um material muito bom, pessoal. É aquele papel bem grosso. R$ 7,99. Eu acho que esse aqui vem até mais de... Ah, não. É porque tem um dentro do outro. Deve ser dez. Dez por R$ 7,99, ó. Muito legal. Aí tem mini lamparinas aqui embaixo por R$ 8,99. Tem essas coisinhas aqui, né? Que são suporte pra colocar docinhos. Ó, pisca-pisca tem de R$ 17,00, de R$ 18,00, de R$ 54,00. Tem bastante opção. Tem esses pisca-pisca, aqueles pontos de luz, na verdade, né? Por R$ 11,99. Olha esse pisca-pisca aqui, que maneiro. Que vem em formato também de cajado. E esse aqui vem em vários formatinhos, ó. Estrelinha, arvorezinha de Natal. Muito legal. Tem uma variedade bem boa aqui também de fitas, ó. Fitas decorativas. Tem uma variedade grande também de festão. Em festão de tudo que é cor. R$ 9,99 cada um desses aqui tradicionais. E esse aqui grandão está R$ 36,99. Esse aqui está R$ 15,00. Esse aqui está R$ 11,90. Aí aqui tem enfeite boneco aqui por R$ 53,00. Tem esses lacinhos aqui por R$ 11,00 o pacote. E esse laço lindíssimo e veludo grande aqui. R$ 35,00 por R$ 49,99. Esse aqui está R$ 29,99. Cada coisa muito linda aqui, pessoal. Olha que lindo esse aqui, ó. R$ 9,99. Tem essa guirlandazinha pequenininha aqui também bonitinha. Essa aqui bonita, ó. Bem pompudo. Está R$ 75,99. É. E esses festões aqui também de várias cores estão R$ 9,99 cada um. Bem legal. E tem essa guirlandinha aqui bonitinha toda dourada por R$ 36,90. Então, pessoal, a variedade aqui das lojas caçulas está imensa. O preço é bom. A variedade é boa. Tem muita coisa legal. Se vocês quiserem um segundo vídeo aí de enfeites de Natal aí, vocês comentem aqui. Eu quero que eu volto e mostro pra vocês com mais detalhes e mais novidades, tá? Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa dica. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.